A Secretaria de Meio Ambiente, mais uma vez, fala sobre os telefones para denúncia queimadas na cidade. Algumas pessoas estavam reclamando que o telefone não estava sendo atendido pela equipe plantonista e, segundo o secretário, isso era devido a algumas pessoas fazerem essa ligação através do WhatsApp. E o telefone não havia esse aplicativo disponível, mas agora sim o número será disponibilizado e você também pode fazer a sua denúncia através do aplicativo. Secretário Wanderlei Kloss, fala para a gente, mais uma vez, dessa mudança, dessa inovação que veio para melhorar o atendimento da Secretaria de Meio Ambiente para a população de Olímpio de Moura. Na última vez que eu conversei com os repórteres, eles me disseram exatamente isso, que havia muita reclamação que as pessoas ligavam, mas não conseguiam contato com a secretaria. Eu disse que eu iria averiguar, que eu não tinha conhecimento, que eu iria averiguar. Após a averiguação, eu constatei que muitos estavam fazendo aquela ligação privada do WhatsApp e o nosso aparelho era um aparelho simples que não recebia ligação de WhatsApp. Agora, para facilitarmos, o que nós estamos pedindo? Que você faça a documentação, você tire a foto e mande no telefone da secretaria, porque agora o telefone tem o WhatsApp. Você manda com o endereço onde está acontecendo a queimada. Porque com aquela foto e com o endereço, o fiscal vai lá, vai constatar que houve a queimada e vai aplicar as sanções previstas em lei. As pessoas já estão fazendo esses comunicados através do aplicativo ou ainda não começaram? Já foi começado. Hoje mesmo nós já recebemos várias denúncias através do aplicativo. Nós instalamos um WhatsApp comercial, então quando você fizer o contato, quer seja de queimada ou de outra situação que envolve a Secretaria do Meio Ambiente, você já vai receber uma resposta automaticamente dizendo que a sua denúncia foi recebida por nós. Então, a partir daí, nós tomamos os procedimentos normais cabíveis. Secretário, desde quando começou a campanha aqui no nosso município, como está o número de denúncias e como está acontecendo a fiscalização? Olha, nós recebemos as denúncias, é anotado o endereço, é passado para os fiscais, os fiscais vão no local, constatam que houve realmente a queimada e são aplicadas as multas cabíveis. Hoje nós já estamos passando de 200 multas aplicadas só dentro do município de Rolim de Moura e só agora, nesse período de seca, quando começou as queimadas. A denúncia também pode ser feita aos feriados, sábados, domingos e período noturno? Qualquer dia e qualquer hora. Agora, coliçose asfic오ou no nosso município de Rolim de Moura e o seamamos com o 잠ac а mxeador de Moura.